E o dia tá lindo, clima ensolarado O clima de piscina, cervejinha, enxurraço Com a família tocada, bem na balada Peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é, e essa vida é muito louca É, e eu já fui, sei bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado voltar Pega o lader na perda, tô pra nós embrazar Eu chamo essa danada, tão doida pra sentar Pula lá, o patricinha vem pra pista pra sentar na cara Tô vida de artista, todas elas querem me dar É o Jonas no rodo, tá com o chino peito E sempre costurando com o mocho cheio de dinheiro Eu posso fazer nada, viva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar um segredo Essa vida é muito louca, é E eu já fui, sei bem como é Olha, são vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ré E eu o Jonas no rodo, que placante no peito E sempre costurando com o mocho cheio de dinheiro Eu posso fazer nada, viva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar um segredo Passando na brice, eles mandam encostar Falando que são canso, mas nunca arruma nada Na pista, turna, entra, é pra bom pra me pegar Passando a miúdo, fogo até no... Eu sei bem que é saudade, nada quer sentar Pode sentar, pode sentar E essa vida é muito louca, é E eu já fui, sei bem como é Olha, são vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ré E é o Jonas no rodo, placante no peito Sempre costurado com o mocho cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar um segredo Oh, 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 oh Aidyaru Zさいvoras esticado Oh, oh, oh Yuri do Pεrala deu o petróleo Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também E a gente tá enganando quem? Tudo fora do normal E no momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Vem comigo, senhor A quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim A lá que doa, quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse moço que eu saí Alô, Breno, alô, Cauê Alô, Gracena Sucesso, ficha limpa, Gustavo Eu não tô feliz, você também E a gente tá enganando quem? Tudo fora do normal E no momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal A quem doer, quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse moço que eu saí Eu tô com o Rosi em bordo Rosi no caixador Seja não se esticado Júlio do Paredão do Petróleo É no meu caderninho É no meu jorosseto, não Alô, Mari Fernandes Sucesso mundial Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tá vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou E passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passo lá em casa Tira minha roupa e fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Alô, Gil Maranhão, viu, Maranhão Alô, Vaguinha, L.C.D.S. Alô, Vaguinha, L.C.D.S. Alô, Vaguinha, L.C.M.E.L.A. E cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tá vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa Olha aqui Tira minha roupa e fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passo lá em casa Olha aqui Tira minha roupa e fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo E passa lá em casa e tira minha roupa E fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa e tira minha roupa E fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Alô, Igor Costa Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo Eu não posso ser preso, por isso fico quieto Na hora da treta, cê acorda o prédio Ou na hora da fome, mas pode até o céu Eu tô saindo fora, você é bipolar demais Me xinga toda hora, depois que a minha sentada pro pai Vai, se trata garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, eu tava de bola Cheia de história, agora chora, chora Vai, se trata garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, eu vou zimó Eu tava de bola, cheia de história Agora chora, chora, chora Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo Eu não posso ser preso, por isso fico quieto Na hora da treta, cê acorda o prédio Foi na hora da foda, mas pode até o dedo Eu tô saindo fora, você é bipolar demais Me xinga toda hora, depois que a minha sentada pro pai Vai, vai, se trata garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze mola Eu tava de bola, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai, se trata garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze mola Eu tava de bola, cheia de história Agora chora, 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 chora Alô, Dmitri Moreno Meu patrão Meu advogado do Recife, meu patrão, Dmitri Moreno Alô, pô, avião Piúri do Paredão, Petróleo É no nosso cariri, é no nosso parceiro do nó Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero picar com você Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que esticada aqui te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que esticada aqui te deixa louca Alô, meu deputado Júnior, mano Alô, Miguel das Praias Alô, Miguel, saudade tua Alô, meu amigo Rosalvo Bloque a blindagens Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero picar com você Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o hackeiro aqui te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E cê vai querer Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas E cê sabe que esticada aqui te deixa louca Alô, meu amigo Arnaldo Ceguei São 15 anos de sucesso Tamo junto Alô, Marco Lava Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, que eu tô afim É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa, celular vibrou A tela acesa e um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não vem Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não vem E esse digitando aí tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma, ela já tá aí A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa, celular vibrou A tela acesa e um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não vem Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não vem E esse digitando aí tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma, ela já tá aí Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter caprichado menos no beijo Na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá O que eu dei pra você, tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não consegui dormir, não é carverina É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faltou o esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena O que eu dei a você, tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não consegui dormir, não é carverina É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faltou o esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena Alô meu parceiro perfeitosa, o brabo das apostas Tamo junto Eita, o Danielzinho Trajano Complexo de Resenha Esporte Clube É o melhor de Terezinha, é o melhor do Brasil Eita, Júnior Maranhão Eita, menino Olha o suorra voltando aí, meu filho Oh, saudade da festa, menino Alô, João Gomes Seja mais esticado Meu pedaço de pecado, de corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do teu lado e falar no ouvido Que você é a mais bonita Pedaço da vida de felicidade Vem, manda logo o desejo Eu faz esse vaqueiro feliz de verdade Vem, manda logo o beijo Enquanto eu te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Alô, Yuri do Parê, meu patrônio Alô, meu carinho Alô, meu jorzeiro do nosso Alô, Maurício Melo Segura, Maurício E meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do teu lado e falar no ouvido Que você é a mais bonita Pedaço da vida de felicidade Vem, manda logo o desejo E faz esse vaqueiro feliz de verdade Vem, manda logo o beijo Enquanto eu te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Alô, Danielzinho Trajão De resenha esporte clube É o melhor de Terezinha, é o melhor do Brasil Alô, meu amigo perfeito O homem que tá com a bola de cristal Alô, meu amigo perfeito E hoje tem festa de gado Tem paredão na roça e molha pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro bota no pegado Eu já organizei minha galera Hoje é sem limite Já preparei, eu fiz a parra no meu caminhão No traje de vaqueiro bota cavalo selado Hoje nem a pau, eu durmo só no meu colchão As gatas bebem, descem até o chão E vira um lito, dançando porrozinho Batendo bota, sobe o poeirão Pra queijado é boa Só presta assim Tem festa de gado Tem paredão na roça e molha pra dançar colado E hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro bota no pegado E hoje tem festa de gado Tem paredão na roça, molha pra dançar colado E hoje tem paredão na roça, molha pra dançar colado Mas tá ligado Hoje tem boi no chão, vaqueiro bota no pegado Alô meu parceiro Pedro Militão Alô Natan Queiroz Chama na bola Alô meu parceiro Saibon Marques O Vaqueiro SM, sucesso Eu já organizei minha galera Hoje é sem limite Eu já preparei, eu fiz a barra no meu caminhão No traje de vaqueiro, bota a cavalo selada Hoje nem a pau, eu durmo só no meu colchão As gatas bebem, descem até o chão E vira um lito, dançando porrozinho Batendo bota, sobe o poeirão Pra queijado é boa Só presta assim Tem festa ligado Paredão na roça, molha pra dançar colado E tem festa ligado Hoje tem boi no chão Hoje tem festa ligado Paredão na roça, molha pra dançar colado E hoje tem festa ligado Hoje tem boi no chão Bota o pegado Eu tenho que repetir Trajando as esticadas Danielzinho Trajando Alô meu soque Saudade do Vaquejado Sérgio Júnior Maranhão Tamo junto Vim Mareto Mais um meu parceiro Murilo A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar E quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras Seis que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras Seis que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Arriscar o não que eu ia ganhar E quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras Seis que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras Seis que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tenho a ex? E fala, fala pra esse cara Que a sua perna não bandeia mais na hora do prazer Fala, não poupa palavras Joga na cara que na cama ele não vai te satisfazer E só eu, tem a maldade que você adora Só eu encasso do jeito que você gosta Ai, 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 a viciada nessa transa perigosa Ah, e ele não te merece não Ele não te merece não Ele não chupa o direito, não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Aí você me liga pra sentir tesão E fala, fala pra esse cara Que a sua perna não bandeia mais na hora do prazer Você fala, não poupa palavras Joga na cara que na cama ele não vai te satisfazer E só eu, tem a maldade que você adora Só eu encasso do jeito que você gosta Ai, 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 a viciada nessa transa perigosa E ele não te merece não Ele não te merece não Ele não chupa o direito, não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão E ele não te merece não Ele não te merece não Ele não te merece não Ele não chupa o direito, não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Aí você me liga pra sentir tesão Tamo junto, Marco Alavão, Dimitri Moreno Zezinho Delícia Tamo junto Eita, que essa daqui é boa demais Se for pra ir embora Já passou da hora de você sair Afinal você também nunca fez questão de ficar aqui Aqui Prometo que daqui pra frente eu não te ligo mais Se a gente se encontrar na rua, pinjo nem te ver Você vai saber de mim pela boca do povo E do jeito que é curioso um dia vai morrer E quando descobri que eu tô arrumando outra paixão Imagem de outra boca beijando o corpo meu Não vou sentir um pingo de dó do seu coração Lembrou o que fez comigo ou já me esqueceu E quando descobri que eu tô arrumando outra paixão Imagem de outra boca beijando o corpo meu Não vou sentir um pingo de dó do seu coração Lembrou o que fez comigo ou já me esqueceu Prometo que daqui pra frente eu não te ligo mais Se a gente se encontrar na rua, pinjo nem te ver Você vai saber de mim pela boca do povo E do jeito que é curioso um dia vai morrer E quando descobri que eu tô arrumando outra paixão Imagem de outra boca beijando o corpo meu Não vou sentir um pingo de dó do seu coração Lembrou o que fez comigo ou já me esqueceu E quando descobri que eu tô arrumando outra paixão Imagem de outra boca beijando o corpo meu Não vou sentir um pingo de dó do seu coração Lembrou o que fez comigo ou já me esqueceu Eita, repertório diferente É boa, irmão Escobri entregou o resto de algodão É boa, irmão дальce do tempo Não vai te ver Olha só Gabriel Eu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto